A justiça determinou na última semana que Ricardo Seide, pai de Eduarda Shigematsu, encontrada morta em abril de 2019, vá a júri popular. Além da determinação sobre Ricardo, o juiz criminal Alberto Ludovico não encontrou indícios que possam envolver a avó Teresinha de Jesus Guináia na morte de Eduarda, sendo determinado que a avó deixe de ser julgada no processo. Já tínhamos plena confiança de que isso fosse ocorrer, em virtude das provas que foram produzidas durante todo o processo, tanto tudo aquilo que foi denunciado pelo Ministério Público, nós conseguimos rebater todas aquelas acusações de tal forma que ficou realmente comprovado de que ela não teve participação nenhuma. Já Ricardo Seide irá responder pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Seide ficará preso enquanto aguarda pelo julgamento que ainda não tem data definida. O advogado de Teresinha reforçou que desde o início a avó não sabia da morte ou ocultação do corpo da neta, que Teresinha também se sentiu enganada. Ela se sente sim enganada também, porque ela nunca imaginou que o filho pudesse cometer um crime dessa natureza. Ela chegou a comentar qual teria sido a possível motivação, ou desconfia da motivação, ou não? Não, porque como nós já dissemos, não havia atrito entre o Ricardo e a Eduarda. Nada de atrito. Eles não mantinham relação de pai e mãe. Havia um distanciamento. Isso é conhecido. Mas nunca houve por parte dele ou dela com relação a ele, nunca houve briga, discussão, desentendimento. Então foi algo que somente o Ricardo e Deus é que sabem o que aconteceu naquela tarde. Porque não existia indícios de que isso pudesse acontecer. Existe a possibilidade dela ser ouvida através da promotoria, agora que ela já não foi pronunciada, contra o próprio Ricardo? Pode. A promotoria é quando ele for realmente, porque esse processo ainda não transitou em julgado. Transitar em julgado é quando não cabe mais recurso. Então provavelmente, não sei, mas talvez a promotoria apelhe ao Tribunal de Justiça e a defesa do Ricardo deve apelar também. Não sei, pode apelar para o Tribunal de Justiça. A defesa da Terezinha não, porque nós estamos satisfeitos com essa sentença. Mas como a Terezinha foi pessoa que esteve ali, faz parte do núcleo familiar, eventualmente o Ministério Público pode intimar para que ela possa ser ouvida. Mas, nesse caso, a favor da acusação contra o Ricardo. Isso é possível. E fala para a gente como que a Terezinha recebeu essa decisão. Ela recebeu com alívio, porque a pessoa, desde aquela data, primeiro perdeu a neta, e quando fica sabendo que está morta, quando está em luto ainda, acaba sendo presa, acusada de participação. Ficou 57 dias presa, com a acusação que o Ricardo e ela sabiam que eram mentirosas, mas que o Ricardo acabou trazendo ela, talvez por maldade, para esse processo. E, no final das contas, ela recebe a confirmação da justiça, baseada não em falácias, mas baseada em provas concretas que foram produzidas, tanto por testemunhas, quanto provas materiais produzidas pela polícia, pelos peritos. Então, se dá conta de que realmente ela não tem participação nenhuma. Então, ela recebe com bastante alívio. Quando deu seu depoimento à Polícia Civil no dia 30 de abril de 2019, Terezinha foi surpreendida pela atitude da população que pedia sua prisão. Terezinha foi presa e solta no dia 27 de julho de 2019. Segundo seu advogado, agora fora da prisão, ela tenta retomar a vida. Ela disse que é uma ferida que não cicatriza. Por quê? Porque ela perdeu uma neta que ela tinha como filha, que ela que criou. Ela perdeu o filho, que ela nunca imaginou, apesar de não ter uma boa relação, ela nunca imaginou que ele pudesse cometer um crime dessa natureza. E ela sofreu na pele acusação da sociedade, acusação da justiça, porque estava fazendo o seu papel, né? E então ela se sente com a ferida exposta, né? Então ela vive à base de remédio hoje, não está trabalhando. E uma situação bastante difícil, porque nós esperamos que, com tratamento psiquiatra, psicológico, e no decorrer dos anos, ela venha recuperar parte daquela alegria que ela tinha anteriormente de viver. O advogado que representa a mãe de Eduarda, Jéssica Pires, é assistente de acusação do Ministério Público. Ele afirmou que vai recorrer da decisão e pediu que a avó paterna seja julgada. A defesa de Ricardo Seide está analisando a decisão do juiz e também decidindo se vai se pronunciar e recorrer à decisão.